Pessoal, cá estamos nós, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, e nós vamos falar aqui do... Melhor, canal... Ou melhor, canal lá vai eu, né? Comentário, né? Fernando Alonso. Lembrando que hoje, 10 de agosto de 2023, Fernando Alonso comentou aqui, faz o L aí, né? Deixa eu ver onde ele comentou aqui no vídeo. Papai Lula, Ministério da Fazenda, admite que imposto brasileiro pode se tornar o maior do mundo. Pois é, esse é o nosso governo, né? E mais impostos vindo aí, gente. Comentar, matéria, vamos pra matéria? Valeu, Fernando Alonso, um abraço. Bomba, PF descarta a culpa de coronel preso pelo 8 de janeiro. Quer dizer, mais uma das contradições, tá vendo aí? Aos poucos, gente, a verdade tá vindo. O difícil, o difícil é a nossa justiça, lá em cima, o topo, sabe? O problema todo do nosso Brasil tá no topo, tá naquela... Naquela turminha lá em cima, né? O problema todo tá ali. Porque eles tomaram pra si o poder de decidir, julgar, investigar, enfim, né? Então, você vê, nós estamos vendo aí várias pessoas que foram... Bom, o cara tá preso. A PF entendeu que ele não teve culpa, que ele não cometeu crime. Quer dizer, o princípio da inocência no Brasil acabou. Se você é suspeito, tu vai preso. Antigamente era assim, preso só depois que provasse a culpa. Hoje não. Hoje te prendem pra depois provar a tua inocência. É o nosso Brasil de hoje. A insegurança jurídica, sabe? São atos que acusavam Bolsonaro de praticar e são os próprios quem acusam. Você pode observar que toda ditadura, toda ditadura, ela tem como princípio a palavra democracia. Em nome da democracia. Você acha que o Xi Jinping, ele fala... Não, ele fala em nome da democracia. É a república democrática da China. Tá certo? O uso da palavra foge ao seu significado, mas é usado como maneira, né? A gente vê isso aqui no Brasil. Em nome da democracia se prende. Em nome da democracia se proíbe falar. Em nome da democracia se proíbe questionar. Em nome da democracia... Lula outro dia soltou uma aí dizendo que quem fizesse bravata ou falasse em golpe... ia preso? Então eu fico me perguntando. O fora Bolsonaro era o quê? Quando o pessoal se fala fora Bolsonaro, fora Temer. Era o quê? Quer dizer, se sair na rua e dizer um fora Lula hoje vai preso? É isso? Vocês entendem, gente? Que as regras valem até eles tomarem o poder. Uma vez que eles assumem o poder, nada, nenhuma das regras que eles mesmos usaram passam a valer mais. Bom, mas vamos pra matéria pra gente entender aqui o que aconteceu. A polícia militar deu um... A PF já traz outra conclusão. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like na descrição, chave pique, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives são os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz, estão na descrição, link das nossas redes sociais. Diferente do indiciamento feito pela polícia militar do Distrito Federal, atribuindo ao coronel Jorge Nair, os crimes de prevaricação e inobservância, o relatório da polícia federal sequer cita entre os culpados o nome do militar que continua preso, poder de terminação do ministro Alexandre de Moraes. O Diário do Poder teve acesso ao relatório que aponta outro rumo para o desfecho do caso, destacando a tutela do coronel Paulo José Ferreira de Souza na ocasião do 8 de janeiro sobre Departamento de Operação da Polícia Militar e, em substituição ao coronel Nair, que teve o afastamento por período regular de férias ou abono atestado pelas investigações. questões. O esclarecimento deste fato segue a linha das informações repassadas à redação pela família do coronel Nair e repercutida pelo Diário do Poder. A Polícia Federal observou que o substituto de Nair agiu sem o devido planejamento, mesmo ciente das ações previstas na esplanada. Quer dizer, o culpado está solto, o inocente está preso, na esplanada dos ministérios, entre os dias 6 e 9 de janeiro. O relatório ainda fez menção ao quantitativo do efetivo empregue nas manifestações, que, como se sabe, foi insuficiente para conter a ação dos radicais nas manifestações do dia 8 de janeiro de 2023. Ouvido pelo Diário do Poder, um policial militar, que não quis se identificar, declarou estar inconformado com o fato de que foi colocado de sobreaviso e não de prontidão. Vou repetir aqui a fala de um policial militar. Sobreaviso não é prontidão. De prontidão é você estar lá, preparado. De sobreaviso é você estar sossegado em casa. Não, estou aqui. Qualquer coisa eles me chamam lá. Ó, ouvido pelo Diário do Poder, um policial que não quis se identificar, declarou estar inconformado com o fato de que foi colocado de sobreaviso e não de prontidão, sendo acionado para conter os atos do 08 de janeiro, somente após as invasões dos prédios públicos. Quer dizer, desde o dia 7, os caras já, nós vimos nas mensagens que já sabiam que ia ter a invasão, mas o cara só é chamado depois que acontece a invasão. Continuando. Do mesmo militar, vem a seguinte declaração. Tem gente na PM que joga contra a tropa e está ajudando a justiça a ferrar com o Naime, disse em alusão ao indiciamento da PM. Agora que a Polícia Federal descarta o envolvimento do Coronel Naime, a defesa do militar entrou com um novo pedido de revogação de prisão e aguarda o parecer da Procuradoria-Geral da República. PGR. Bom, a expectativa é que o Coronel seja solto a tempo de passar o dia dos pais com os seis filhos, dos quais cinco são menores de idade e um é portador de hidrocefalia. Estamos aliviados em perceber o avanço do devido processo legal, mas ao mesmo tempo enxergar que ele ainda paga por uma injustiça, dói, sufoca e revolta. Temos esperanças de que esse pesadelo acabe e ele possa estar em casa para comemorar o dia dos pais. Agora depositamos nossas esperanças no Ministério Público para que justiça seja feita ao país, mas principalmente a minha família, meus filhos e meu marido, declarou a esposa do militar, Mariana Adorno Naime. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A justiça brasileira é rápida em condenar sem provas. Agora ela é lenta para liberar os inocentes comprovados. Está aí a matéria. Eu acho meio difícil, torço para que ele saia, mas eu acho meio difícil. A justiça é boa para a banda aprender. Sem investigar, sem elementos, é boa para isso. Agora, para essa parte aqui, eu espero estar errada. Vamos atualizar aqui a página para a gente entrar na matéria aqui rapidinho. Deixa eu ver a próxima página aqui. Comentários, comentários. Cadê aqui o primeiro comentário desse vídeo? Fórmula da Liberdade. Comentou aqui. Esse é o governo mais ladrão da história. E o pior que... Essa é uma certeza que até os aliados dele sabem. Fazenda acaba de anunciar fim da isenção nas compras de até 50 dólares em sites como Chain Shopping. O engraçado, gente, você vê como esse governo é um governo pilando. Eles tinham garantido que só ia ser cobrada a taxação acima de 50 dólares. A portaria começou a valer nesse sentido agora, 1º de agosto. Dia 10 de agosto, a gente descobre que só foram 10 dias de alegria. Agora, tomem madeira no lombo do contributo. Eles não cumprem com a palavra. Eles não cumprem. Érica Lorette, minha amiga, comentando aqui. Perseguição total aos bolsonaristas. Comentou ela no vídeo. Tarcísio critica republicanos na base de Lula. Tá aí? Um abraço, gente. Daqui a pouquinho mais informações. Fui!